Com a menina da escola o romance acabou, mas com essa aí parece que tá esquentando, hein, Marta? Mas eu vivo de olho por mim, ela já teria ido pro quarto de empregada lá junto do pai e da mãe. Mas o Onofre não deixou, diz que não ficava bem, uma vez que nós a tratamos como se fosse gente de casa. Tá certo, né, Marta? Ah, mas eu tô fazendo o possível pra afastar os dois. Nem que seja necessário dar uma viagem pra Europa pra um deles. Ai, Marta, eu tô aprendendo com você que evitar que um filho case pode sair tão caro quanto patrocinar o casamento. Se eu morasse aqui eu ia enlouquecer com esse desfile. Pela madrugada, que mulherasso. Tá achando mais alegre hoje? Ah, tá tudo bem. É, mas ontem não tava. Ah, mas hoje é outro dia. Sabe o que eu queria? Que você me levasse pra todos esses esportes radicais que você tanto gosta. Me amarro nisso e eu nunca tinha oportunidade de praticar. Pelo menos experimentar. Ah, você não tem medo não? Eu? Ah. Eu já te disse. Agarrado em você eu faço qualquer coisa. Você é assim um sonho pra mim e quando não te vejo eu penso em você. Desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor. E a gente canta, e a gente dança, e a gente não se cansa de ser criança. A gente brinca na nossa velha infância. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim um sonho pra mim. Quero te encher de beijos. Eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor. E a gente canta, a gente dança, a gente não se cansa de ser criança. A gente brinca na nossa velha infância. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Uma por favor Você é assim Se inscreva no canal.